Quando você precisa unir dois alinhamentos horizontais que já possuem os alinhamentos verticais definidos, o procedimento é um pouco diferente do que simplesmente usar o comando JOIN. Primeiro, crie um arquivo de trabalho e em seguida carregue os dados do projeto. Aqui temos um projeto geométrico com dois traçados, um que vai de 0 a 100, vamos publicá-lo, e outro traçado que vai da estaca 100, a estaca 200. O quilômetro 100 é o quilômetro 200. A proposta é unir os dois em um único traçado, incluindo o GRADE. Devido ao comando JOIN eliminar os alinhamentos verticais já criados do alinhamento horizontal que será transferido, é importante que primeiro você copie os alinhamentos verticais para o alinhamento horizontal, que receberá os demais. Agora, o primeiro trecho possui os dois GRADES. Bom, agora vamos fazer a união dos alinhamentos horizontais. Para evitar qualquer transtorno, certifique-se de que não exista nenhum outro alinhamento embaixo dos alinhamentos que serão unidos no arquivo ALG. Agora, concluindo a união, esta operação é explicada em outro vídeo nesse mesmo canal. Após concluir a união dos alinhamentos, verifique as estacas inicial e final do novo alinhamento com o comando REVIEW. do primeiro elemento, estaca inicial 0. Agora, verificando o último elemento, ele é destacado na janela de vista e aqui está a estaca 200 mais 0, 0. Use também o comando CHECK INTEGRITY para verificar a integridade das conexões entre os elementos. Para evitar qualquer confusão, vou alterar esse nome, o nome do alinhamento horizontal, usando o comando RENAY. Agora sim, para o nome de 0 a 200, quilômetro 0 a 200. Ok? Bem, para iniciar o processo de união dos alinhamentos verticais, publique o perfil do novo alinhamento horizontal. A ferramenta CREATE PROFILE, selecionar as superfícies, escolher o novo alinhamento, vou apagar as grades para ter uma melhor visualização. Ok? Clico APLY, entre com o ponto na vista para publicar o perfil. Em seguida, publique os alinhamentos verticais. Lembrando que temos dois grades separados, dois alinhamentos verticais. Vou publicar o primeiro, o primeiro trecho, de 0 a 100 quilômetros. Está terminando neste ponto. E agora vou publicar o segundo alinhamento vertical, do trecho de 100 a 200. Aqui está. Faremos a união dos grades graficamente, usando um recurso do MicroStation. Antes vou arranjar o layout das vistas, abrir a janela 2 e 3 para me auxiliar na visualização e na seleção dos elementos. A ferramenta do MicroStation para criar a união deste elemento gráfico chama-se CREATE COMPLEX CHAIN. Certifique-se de ativar a opção SIMPLIFY GEOMETRY na caixa TOOS SETTINGS. E também de usar outra cor para destacar o novo alinhamento quando criado. Selecione o elemento inicial, vá aceitando até que a operação seja concluída. Agora, use o comando IMPORT GEOMETRY para importar o novo elemento como um alinhamento vertical. Na opção TYPE, defina para Vertical Alignment. Defina o novo nome. O estilo. Liga a opção JOIN ELEMENTS. Clique APPLY. Identifique o elemento CAD e confirme. Em seguida, clique com o botão direito e encerre a operação. Vou excluir o elemento CAD e publicar o novo alinhamento vertical para conferir o sucesso da criação. Aqui está o novo alinhamento vertical criado sob o alinhamento horizontal. E agora vou visualizá-lo no gráfico. Aí está. Após concluída a operação, talvez você tenha que excluir um PI que possa ter ficado entre a união dos dois alinhamentos. Neste caso, não. O ponto era coincidente. Após concluída também esta operação, use o comando CHECKINTEGRITY para conferir a integridade do alinhamento vertical. Exclua os alinhamentos que não são mais necessários com o comando DELETE GEOMETRY. Em seguida, salve o projeto geométrico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL